A 16ª edição da Mitsubishi Cup acabou. Nesta temporada, a equipe Alphaville, Bianchini e Rally foi representada por duas duplas. Fabrício Bianchini, Caio Santos e Marcos Finato e Marcos Brandão. Os pilotos aceleraram e garantiram bons resultados. E eu estou com o Marcos e com o Fabrício, o Finato, né, para falar sobre essa temporada. Sejam muito bem-vindos e já adianto um parabéns aí pela temporada. Obrigado. Vamos começar falando um pouco sobre o histórico de vocês. Você tem mais de duas décadas aí também na moto. Você, Finato, também tem uma carreira longa na moto. Fala um pouquinho como é essa trajetória aí off-road. Em 92, eu comecei a andar de moto. Começamos a fazer umas provas de Enduro, umas trilhas e a paixão ali começou. Eu acho que a gasolina ali começou a correr na veia e não parou mais. Dali foram provas de Enduro. Até em 2001, eu entrei para o Rally. Comecei, foi a primeira vez que eu fiz o Rally dos Sertões. De lá para cá foram 13 participações. 11 de moto. Os últimos dois anos foram de carro. E a paixão pelo off-road, a ida para o carro, a ida para a Médio Sub-Biche Cup, foi só uma evolução do esporte. E a gente faz o que gosta. Então, está muito bom. Você, Finato. Mais ou menos da mesma maneira que o Fabrício. Comecei também, moro aqui em Ufavili desde 81. E aqui, quando nós éramos crianças, todo mundo tinha essa mobilete, sua motinha. E a gente começou a brincar com isso. Andando, né? Pelos terrenos, que tinham muitos terrenos aqui em volta. E aí, quando foi perto de 2000, 2002, eu comecei, acabei faculdade, mestrado, tudo que eu tinha que fazer. E aí, eu comecei a andar de moto com uma turma, né? E começamos para as competições e pegamos o gosto pela coisa. Que nem ele falou, a gasolina entra na veia e vamos embora. E começamos. Vamos para o... Corri muitos Enduros, Cross Country. E em 2006, eu fui pela primeira vez para o Rally dos Sertões. A convite dele. Fui fazendo apoio para ele. Não fui como piloto, fui fazendo apoio. E aí, em 2008, foi minha estreia no Rally dos Sertões como piloto. E depois disso, então, é todo ano. Vamos lá, correndo de moto. A gente já fala um pouquinho sobre o Rally dos Sertões, mas vamos entrar agora na Mitsubishi Cup. Você saiu de uma categoria que você vinha competindo aí na Mitsubishi, que era a L200 Striton ER, que acabou e agora também entrou nessa nova categoria, que é a estreante, que é a SXR. Conta um pouquinho como foi essa novidade, essa transição. A Mitsubishi tem esse campeonato no modelo Sit & Drive, que você aluga os carros. Então, são os carros iguais, praticamente uma corrida de kart. Você chega lá, a única coisa que muda de um carro para o outro é, de fato, a adesivagem, a pintura. E nos primeiros dois anos eram as Mitsubishi L200 Striton. Na verdade, já existem há 16 anos esse campeonato. A gente que chegou agora, nos últimos dois anos andou. Nos últimos três anos andou. E nos últimos dois de Triton, esse ano eles lançaram a SXR e as L200 acabaram ficando carros de venda. Então, ou você comprava o carro ou você podia alugar os SX. E a categoria estreou esse ano com uma durabilidade. E a Mitsubishi tem uma capacidade também de fazer com que a gente consiga tirar o melhor dos carros. E eles têm equipamentos fenomenais. Mas de que forma você conseguiu tirar o melhor do carro? De que forma? Tentando, capotando, até aprender. Foi um bom aprendizado. Inclusive, de L200 a gente acabou virando duas vezes. Mas a gente fala que para poder chegar no limite do carro, você tem que ir chegando próximo do limite. E se passar do limite, ou você bate, ou você capota. E a Mitsubishi tem todo um esquema de aluguel com o seguro do carro. Então, você fica um pouco mais confiante, um pouquinho mais macho para acelerar, tendo um seguro. E eu acho que a evolução foi prova a prova. No ano passado, eu estava com... Nos últimos três anos eu naveguei com o Caio Santos, que teve uma evolução fenomenal no campeonato. Mas o próprio Finato navegou para mim nos últimos dois anos. E a gente foi evoluindo, foi conhecendo o carro, foi entendendo como fazer cada tipo de curva. As reações do carro, que é uma coisa muito importante. E o setup do carro, o acerto dele. E, de fato, a gente foi evoluindo, foi conseguindo galgar o espaço. É uma categoria que tem... Esse ano tiveram 22 carros. E foi dividida em duas para o ano que vem. Então, ano que vem vai ter o SXR e o SXR Master. Vão ser 10 e 10, 11 e 11 carros. E a gente já está inscrito para o ano que vem. Bom, o Fabrício, ele esclareceu um pouco da evolução e dessa questão das categorias. Mas você, além de ser um estreante na categoria em si, você foi um estreante no campeonato, pilotando. Conta um pouquinho também como foi esse desafio. Vou te falar que foi um belo desafio. Eu vim das motos, como a gente comentou. E quando eu subo em uma moto, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, em qualquer situação. Eu sei exatamente quando eu passo da velocidade que eu devo chegar em uma curva, como fazer a curva, como me salvar para não levar um tombo. E no carro eu não sabia nada disso. Entrei lá perdido e aí fui tentando evoluir, né? Na minha primeira corrida eu consegui capotar o carro. Então, eu já comecei com o pé direito. Pois é. Capotei o carro, aí para a próxima etapa já estava tudo em ordem. E eu tentei ir com mais calma, antes de eu me afobar, eu tentei entender as reações do carro antes de começar a acelerar demais. E aí eu fui indo aos poucos, evoluindo na categoria e consegui melhorar bastante. Eu acho que para o ano que vem vai dar para estar bem competitivo na categoria. É isso aí. Passo a passo, né? Fabrício, apesar de estrearem na categoria agora SXR, você e o Caio Santos, que essa parceria já existe há três anos. Fala um pouquinho sobre esse contato, essa comunicação que vocês têm e como vocês conseguiram, o que você considera que foi crucial para vocês chegarem em quarto na geral com 390 pontos, cinco pódios das sete etapas. Eu acho que no campeonato que contou, que levou a gente para... Na última etapa a gente tinha condição de brigar pelo segundo lugar. A gente ainda estava em quarto, mas brigando com o terceiro e o segundo. Vale uma ressalva aqui que a meta principal sempre na Mitsubishi Cup é ganhar de outro piloto, que é daqui de Alphaville, que é o Glauber. Deve estar assistindo a gente aqui. Glauber é fontoura, óbvio. É isso aí, ele mesmo. O marido da Sandra. Então o recado está dado, a gente ganhou dele, que era o objetivo. A evolução com o Caio, acho que ela foi acontecendo aos poucos. Ele não era do meio do Rally. Eu vinha com uma bagagem do Rally, onde a gente tem a navegação do Rally Cross Country, que é completamente diferente da navegação do Rally de velocidade. No Cross Country você tem referências longas, você tem mudanças de direção, você tem perigos. No Rally de velocidade, o navegador de 50 a 60% da performance vai ficar na mão dele. Porque muitas vezes, e principalmente nas regiões que a gente corre aqui, é cana alta, é milho, são áreas agrícolas, implantação. Então você não tem a referência se a curva vai abrir ou fechar. Então o navegador do lado, o navegador que está do lado e consegue dar segurança para você poder entrar mais forte ou frear para não passar na curva, isso vai fazer toda a diferença para você ganhar um tempo. E com o Caio a gente foi se adaptando. Nas primeiras etapas foi muita discussão, foi muito grito, foi uma odisseia. Agora na última etapa foi perfeito, a gente já tem uma sincronia 100%. Eu vou falando para ele o que eu quero escutar, porque muitas vezes a pessoa pode passar muita informação e o piloto está ali concentrado, confunde a coisa. Então a gente já, depois desses três anos, esse último ano, já veio com uma navegação muito mais limpa, muito mais segura mesmo. Porque você acredita no que ele está te falando. O que deixa com que a gente possa arriscar mais. Então quando ele fala que tem uma curva com ângulo 3 ou 4, que é para você acreditar, ele fala 3, acredita? Não tira o pé. E se você tirar um pouco o pé nessa hora, os outros não tiraram. Então o resultado... A confiabilidade tem que ser grande. Total. E o resultado no Mitsubishi Campo, você pega do primeiro ao quinto, colocado, você tem uma diferença de 10, 15 segundos. Nem isso às vezes. Em 30 quilômetros. Então é muito próximo. Então qualquer errada, qualquer errada de marcha, qualquer escapada numa curva é 1, 2 segundos. 3 curvas, 4 curvas, já foram-se 10, 15 segundos. É a diferença do primeiro para o quinto. Então é muito no detalhe. E a gente se acertou bem. E você, Finato? Como é que você pretende agora trabalhar? O que você e o Brandão, o Kiko, precisam acertar agora para a próxima temporada? Bom, eu acredito que esse ano foi um ano de aprendizado, tanto para o Kiko quanto para mim. Eu pilotando e navegando. Eu não sabia pilotar, o Kiko não sabia navegar. Então, etapa a etapa, nós fomos evoluindo e conseguimos melhorar bastante. Até na última etapa, conseguimos fazer algumas parciais em primeiro lugar. O que deixou a gente muito animado para o ano que vem. E eu acredito que ano que vem é repetir essa mesma receita de etapa a etapa, continuar evoluindo e tentar andar nos ponteiros. Ano que vem não vamos tentar fazer o que a gente fez de ser conservadores. Vamos entrar com mais vontade mesmo para ganhar. Chega de ser, sabe, querer andar devagarzinho, né? Vamos acelerar. Bom, essa temporada vocês já bateram aí o Glauber Fontoura. Qual que é o objetivo para a temporada 2016? Bater ele de novo. Sempre. A meta é ganhar do Glauber. A gente entrou na Mitsubishi por causa dele e a gente vai sair por causa dele. Não, estou brincando. Como eu te falei, dividiu. A SX vão ter duas categorias, a R e a Master. E a Master é para pilotos que têm algum currículo de campeão ou que já teve algum resultado expressivo. E os cinco primeiros desse ano. Então, como eu fiquei em quarto, eu vou ter que ir para a Master. Então, eu vou pegar pilotos que estão descendo da categoria RS e pilotos que foram bem esse ano. Então, eu acho que vai ficar mais acirrado, acho que vai ficar mais competitivo. Mas vai ficar melhor, porque é melhor sempre se balizar por cima, né? Então, eu acho que vai ficar, vai ser um ano de novo de aprendizado. Ainda vai ser meu quarto ano. Eu digo que eu estou na Mitsubishi Cup, que é uma escola. Estou aprendendo a pilotar no rali ali porque eu pretendo e vou ainda fazer o rali de sertões de carro. E tentar brigar por boas posições. Não sei se daqui a dois ou dez anos. Esse é o benefício do piloto de carro, que senta lá. Então, ele pode ter 150 quilos e 200 ossos quebrados, que não tem problema nenhum. Então, assim, a gente não sabe quando, mas a minha ideia é estar no rali e um dia poder brigar pela ponta. Você, Finato. Bom, na Mitsubishi Cup, ano que vem eu vou estar nessa categoria que é a diferença do Fabrício. Minha meta vai ser bater ele na outra categoria. Sempre, né? Tem que ter aquela meta pessoal, né? Tem que ter. Tá vendo? O Glauber torce ele. Depois do Glauber, a gente tem a nossa rede. Entendeu? Falando sério. É sério. É sério. Vou tentar andar nos primeiros lugares para depois do ano seguinte, que vai ser 2017, pular para outra categoria, que vai ser a Master, para também cada vez evoluir mais a pilotagem e um dia, quem sabe, também correr nos Sertões pilotando carro, não só de moto. Então, vamos entrar agora no Rally dos Sertões. Vocês também têm uma trajetória muito grande, muito bonita no Rally dos Sertões. Para você, como é que foi essa sua temporada? Você diz no Rally dos Sertões? Isso. Eu fui, esse ano eu naveguei, eu fui de navegador, eu fui junto com um amigo meu, o Rodrigo, ele me convidou de última hora. Na verdade, no ano passado eu já tinha navegado para ele também. Foram 11 anos de Sertões de moto e no ano passado eu já estava inscrito nas motos, eu ia de moto e ele falou, pô, você não quer vir de carro, não quer ver como é que é a experiência de ir de carro, começar a sentir. E a gente foi bem, a gente fez oitavo na geral, terceiro na categoria, foi um ano, foi ótimo. E eu acho que o Rally Cross Country é bem diferente do Rally de velocidade, então deu para entender também a dinâmica do dia a dia para um carro. Você tem uma série de coisas que acontecem no carro que na moto não acontecem. No carro você tem as ultrapassagens, você precisa falar no rádio com os outros carros, tem muito pneu furado, então você tem que trocar pneu rápido. Tem que entender um pouco de mecânica. É outra dinâmica. É outra dinâmica, porque tem muito mais coisa para quebrar. A moto, eu digo que são duas rodas e se você tem uma mecânica, uma estrutura boa, você está confiante naquilo ali. O carro, você pode ter tudo do bom e do melhor, mas tem muita coisa para quebrar. Então, tem muita coisa que você precisa estudar antes para chegar lá no meio do Rally e você acaba podendo perder só dois, três, cinco minutos, se não uma hora. Ou dia. Ou dia. E isso pode definir o teu resultado no Rally. Então, adorei fazer o Sertões de Carro esse ano. Eu já estou inscrito ano que vem de moto, mas estamos trabalhando para tentar ir de carro. Está seguindo o mesmo jeito que foi na temporada. Desde 2001, sem que abrem inscrição do Sertões, eu já faço inscrição para não correr o risco de não ir. Então, para chegar lá na frente, já está inscrito, não tem desculpa. Então, eu já estou inscrito nas motos, de moto eu vou, eu tenho a moto, a moto está preparada para isso, mas estamos trabalhando num projeto também para tentar conseguir de carro. E você, Finato, qual é o gostinho de competir no Rally dos Sertões? Pô, é uma superação, né? Acho que é o segundo maior Rally do mundo, o primeiro, que é o Rally Dakar. O Rally dos Sertões é o segundo maior Rally do mundo e o primeiro é o maior Rally do mundo em um só continente, né? Então, é uma superação, porque cada ano eles fazem um roteiro diferente, cada ano você anda de uma maneira diferente de moto. Esse ano agora, particularmente, foi um ano completamente atípico de Sertões. Eu nunca dei tanto salto na minha vida, porque foi um Sertões só de lombas, muitas lombas. Para vocês terem uma ideia, teve um dia que eu contei em um quilômetro, tinham 18 lombas. Uau! Então, foi um Sertões muito rápido, minha velocidade máxima na moto deu 171 km por hora, que é muito rápido, na terra, sem saber onde você está. E muito pulo, pelo amor de Deus, esse ano foi diferente. E assim, o legal é isso, você conseguir, porque normalmente a gente nunca faria isso num passeio ou numa trilha, para conseguir andar nesses lugares. Então, ele te abre a oportunidade de você conhecer o Brasil inteiro, que cada ano é um roteiro, e de você andar com os melhores que tem nas motos no Rally. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Alphaville, Bianchini e Rally? As pessoas, os pilotos, os amantes aí do esporte, como é que eles podem fazer para entrar em contato, conhecer o trabalho de vocês e, quem sabe, até participar? Se animar para ir para o Rally. A Bianchini e Rally, na verdade, desde 2000, foi em 2006, 2005, eu montei a primeira, foi a primeira vez que eu fui sozinho. Outras vezes eu alugava espaço em equipes. A gente, em 2005, eu comecei a montar um esquema próprio, alugar o apoio, contratar mecânico, alugar carro, alugar, enfim, montar toda a estrutura. Em 2007, a gente teve um projeto onde a gente montou as motos a álcool e a equipe tomou um formato maior, uma proporção, onde a gente já tem... O finato entrou em 2008 e, dali para frente, a gente começou a fazer sempre junto com outros pilotos que a gente aluga o espaço para eles competirem. Dando alimentação, dando o dormitório, apoio mecânico, apoio rápido, todo suporte, uniforme, a preparação da moto. Então, na verdade, se o piloto quiser, inclusive a gente tem as motos também para alugar, se o piloto quiser ir, ele tem a moto alugada, pronta para correr o Rally, tem toda a estrutura, ele precisa pegar o avião e ir até a largada, que ano que vem vai ser em Goiânia. A chegada está prevista para Palmas, mas talvez tenha uma mudança no roteiro. Tem o esquema City and Drive da Mitsubishi. É, mais ou menos o esquema da Mitsubishi. E tem endereço? Qual que é o site? Quem quiser conhecer um pouco da equipe, pode entrar no bianchinihali.com.br e no facebook.com.br, facebook.com.br, eu acho que lá tem bastante informação, tem o contato também da senhora de imprensa, o nosso contato. E a própria Dunas Race, que é a organizadora do Rally dos Sertões, ela disponibiliza no site dela algumas equipes que fazem apoio. Então, tem três equipes de moto e três equipes de carro, que são credenciadas, que eles aceitam, que eles colocaram lá para oferecer. Que conhecem o trabalho, sabem que são eficientes. Que conhecem o trabalho, sabem que a coisa é séria, então o nosso contato está lá, precisando, é só entrar no facebook, vocês acham a gente. Você acabou de passar o endereço aí para as pessoas, elas acompanharam o trabalho de vocês. Mas você pode falar um pouquinho sobre as oficinas também? A estrutura da equipe. Na verdade, a equipe hoje, ela fica baseada na empresa do Marcos, do Finato, onde lá ele atende, tem mecânicos, tem toda uma estrutura pronta, onde monta as motos e faz tudo. Isso que o Marcos pode falar um pouquinho aí. A gente tem toda a estrutura montada já, temos um mecânico, que é um mecânico hoje em dia, um dos melhores mecânicos do Rally, que mexe com todas as motos, prepara nossas motos. Até a nossa equipe ficou famosa. Grande Chamusca. Grande Chamusca. Por ser uma equipe que as motos não quebram. Porque no Rally, muita moto quebra, o pessoal fica pelo meio do caminho. E o Daniel entrou com a gente, que é o Chamusca, né? Entrou conosco em 2009, foi evoluindo, foi aprendendo tudo e hoje em dia é um dos melhores mecânicos. E mantemos a estrutura montada lá e é aberta aos nossos amigos, conhecidos mais próximos. A gente tem, em média, umas 30, 40 motos que giram lá por mês. Bem expressivo. Para a gente fazer esse trabalho de manutenção para o dia a dia, não é só na época do Rally. É no dia a dia. O Daniel, o Chamusca, o Daniel, esse mecânico, eu acho que primeiro vale mencionar o Neto, todos os Sérgio, todos os mecânicos da equipe que vão com a gente, que é uma estrutura grande. Mas acho que o Chamusca é uma joia que foi lapidada. Ele foi para o Rally as primeiras vezes quando ainda era um assistente, estava começando. Era ajudante. E a gente era um ajudante. A gente tinha o Pitico, que hoje é um grande mecânico da motovelocidade, que inventou muita coisa aí nas motos de Rally, muitas adaptações, muitas coisas que todo mundo usa até hoje. E como o Chamusca era um pupilo dele e a gente conseguiu trazê-lo para a equipe, hoje ele está a pleno aí e a prova disso é que fazem quatro anos, fazem quatro anos que, quatro, cinco, sei lá, há muito tempo que as motos não quebram. A gente vai para o Rally e o que a gente mais tem é procura de outras equipes pedindo ajuda, pedindo peça, querendo fazer e ele sempre fazendo a coisa no detalhe. Eu digo também que ele é um pupilo do Marcos, porque isso aqui é engenheiro de trator, de tanque de guerra, engenheiro de um monte de coisa. Mexer em moto é que nem mexer em bicicleta, então fica mais fácil, né? Pois é, acaba que o esporte se torna mais divertido, né? E vocês criam família, né? Com certeza, vira uma extensão do nosso dia a dia. E para finalizar agora, eu queria que vocês falassem uma frase, ou até uma palavra. Como foi o ano de 2015 para vocês, Fabrício? Diversão pura dentro da Mitsubishi Cup, dentro do Rally dos Sertões. Eu acho que foi um ano que os quatro pilotos da equipe de moto chegaram super bem colocados, agente de carro chegou bem, a Mitsubishi no quarto lugar. Eu acho que foi um ano divertido e vamos para o próximo. Finato? Para mim, 2015 foi um ano fantástico. Na Mitsubishi Cup, que eu conseguia folheir bastante, como eu queria, e no Rally dos Sertões, que eu acho que foi um dos melhores rallys que eu já fiz, que eu consegui andar mais na frente que todo mundo. Sabe, que eu já tinha andado, andei junto com os pilotos lá na frente, e assim, até os pilotos de fábrica, que não dá para comparar quem está trabalhando todo dia e anda de mal de vez em quando, né? Mas fiquei muito feliz com o meu resultado, então foi fantástico. Finato, Gaúcho, muito obrigada pela participação aqui no Alphatiano News. Parabéns pela trajetória e pela campanha que vocês fizeram esse ano e muito sucesso para a próxima temporada. O Alphatiano aqui vai ficar de olho no trabalho de vocês, hein? E no do Glauber Fontoura também. Não, 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 Glauber não. Glauber, deixa o Glauber. Se prepara, Glauber, se prepara. Bota a próxima vítima aí, ó. Tadinho. É isso aí, muito obrigada. Sejam bem-vindos uma próxima vez. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. E é assim que o Alphatiano News termina. Por hoje é só, mas acompanhe a gente também pelo WhatsApp, pelo número 996-540-505. Muito obrigada pela participação e eu fico por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto